O que é o Lucas? Porque ele tá nervoso, ele não olhou direito, não tem sômago pra isso, não é ele, não é ele. Como você sabe que não é o Lucas? Ele tinha um, ele era bem mais baixo que eu, aquele corpo tem um 1,95 de altura. É o dobro da, eu em cima de você praticamente, então não é ele. Teria algum sinal no corpo do Lucas que indicaria? Eu achei muito estranha a atitude do Vitor também. Eu achei muito estranha a atitude do Vitor. E agora nós vamos até a casa da família, tá a dona Daniela lá, né, a tia querida. Fofa demais essa tia. Pra saber, né, porque da hora que deu essa confusão aí de el não é o corpo, já faz duas horas e dez nesse momento. Eu acho que já é um tempo suficiente pra tentar tirar as nuvens de cima dessa história, Bernardo. Porque até você ficou confuso na hora, né, uma hora te disseram que era o corpo, depois não era o corpo. Como é que tá essa situação pra família? Não oficialmente, oficialmente pelo IML demora. Pra família, Bernardo, por favor. Pois é, Bate, saímos do IML com essa discordância entre os irmãos, né. Um afirmava ter certeza que se tratava do corpo do Lucas. O outro que entrou depois, mas... O outro que entrou depois... O outro que entrou depois...